E agora vamos de TBT, porque sim, a gente vai entrar agora no nosso TBT maravilhoso Hora do Ventura. Hoje o nosso Hora do Ventura faz uma homenagem a uma cantora baiana, que é um verdadeiro sucesso nacional há mais de 30 anos. Didi, já pode colocar a música dela? Por quê? Ela é conhecida por ser a rainha do carnaval. E eu tô falando dela, Daniela Mercury! É maravilhosa demais, minha gente! Imagina só quanta gente ela já arrastou nos tradicionais blocos de carnaval em Salvador, né? Demais! Ela é, inegavelmente, a nossa rainha do carnaval, do axé. Ela arrasa, literalmente. Eu acho que ela não é só a cor dessa cidade, né? Ela é o canto de tudo, ela é o carnaval em pessoa. E quando a gente pensa em carnaval, com certeza associa a Daniela Mercury, porque ela é uma grande artista, uma excelente também mulher de fibra. Enfim, ela arrasa, literalmente. Vai ser o maior prazer do mundo aqui. A gente vai homenagear a Daniela Mercury. Gente, a Daniela Mercury, ela decidiu que queria ser cantora aos 13 anos. Olha só, tão novinha, ela já decidiu, eu quero ser cantora, tinha um talento para isso. E ela tava tão decidida, que aos 15 anos, ela já começou a se apresentar nos bares. Olha só, com 15 aninhos, ela já estava aí nos bares da vida, representando o axé, cantando também várias canções e conquistando espaço. Em 1986, ela assumiu os vocais da banda Eva. Olha só, iniciando oficialmente a carreira artística dela. Na época, o grupo ainda era apenas um bloco carnavalesco. E que se apresentava nos cinco dias aí do carnaval de Salvador. Aí, depois da estreia da banda Eva, Daniela Mercury chegou a integrar também a banda de Gilberto Gil. Que a gente viu a imagem deles dois aqui juntos, maravilhoso, né? Em 1989, isso mesmo. E aí ela gravou dois álbuns como vocalista de uma outra banda, chamada Clique. Aí, meu povo, um ano depois, olha só o CD dela maravilhoso. Um ano depois, em 1990, mais uma importante mudança na carreira de Daniela. Ela decidiu seguir carreira solo. E aí, foi estouro em cima de estouro. É carnaval, é Daniela Mercury.